Feliz Natal! Feliz Natal! Merry Christmas! Feliz Ano Novo! Happy New Year! Feliz Ano Novo! Feliz Natal! Muitas felicidades! Paz, saúde e bom! Não importa se no Natal você não se reuniu com as pessoas que você queria, você pode se reunir durante o ano todo, muitas pessoas ficam tristes com isso, até ainda os outros anos para se reunir, se puderem, se estiverem vivas, tudo. E às vezes se você não se reunir com pessoas que não vieram até você, não fique preocupado, não fique... às vezes você não precisa delas, pelo menos por enquanto, ou elas não precisam de você por enquanto, o futuro pode ser que precise, mas não fique preocupado com isso, se distraia, viva, seja feliz, tudo. Às vezes você não quer comer um pedaço de carne que está com gordura, mas tem pessoas que dariam para comer tudo essa carne, ter esse bife que você tem no seu prato. Natal é uma época de perdão, de ter amor, de paz, não poder perdoar agora, procure tentar, que é a época mais calorosa, amorosa, caridosa do ano, não tente perdoar durante o ano, tente se unir com as pessoas. Às vezes as pessoas não gostam, não da pessoa, mas suas atitudes, seu jeito. Pense nisso, seja feliz, tenha amor mais, amor à sua versão. Tire toda a amargura, o rancor nessa época, de Natal para a senhora. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Happy New Year! Merry Christmas! Feliz Ano Novo! Feliz Natal! Tchau, pessoal!